Levanta os meus olhos Me busco encontrar Procuro descanso Em minha alma alcançar Tudo parece um sonho E o que? Quero mais me buscar Vivo dentro do lado de buscar Sempre mais Mais muito mais Sempre mais Sempre mais Muito mais Sempre mais Muito mais Em seu Eu encontrei a mim Eu sinto o amor De um mínimo Em meus braços Eu sinto o amor Eu sinto o amor Eu sinto o amor Eu sinto o amor Sempre mais Sempre mais Muito mais Muito mais Sempre mais Muito mais Eu sinto o amor 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 Obrigada.